Obrigado, senhor presidente. Em momento oportuno, com certeza eu votaria favorável. Mas quando eu pedi a parte para o vereador Rafael, eu fui contemplado nas suas falas, que é o que eu queria dizer, vereador Rafael, que nós precisamos aqui não só votar bons projetos, mas sim que a gente tenha a mídia para poder divulgar esses bons projetos. E a gente vota aqui algumas coisas que são de extrema importância para a comunidade, mas eu quero ver amanhã nos jornais da cidade e na mídia o que vai estar em destaque. É isso que eu quero ver, já vou alfinetar aqui se for o caso. Amanhã eu quero ver, vereador Rafael, o que a imprensa vai dar de destaque nos nossos vários projetos que estamos aqui hoje votando, de importância para a comunidade. Botamos dois projetos aqui que todo mundo aqui falou bem, sabe que é importante as hortas, o banco agora, são coisas boas, mas boas ótimas, ótimas, nem digo que são boas, são ótimas para a comunidade. Mas amanhã sempre sobressai o que eles querem de polêmica. Então que já escutem, se for o caso, essa minha fala aqui, que já estejam escutando, que dê notícias para a comunidade, pode divulgar, todos os projetos vão ser votados hoje, ninguém é contra. Agora, vamos ajudar a divulgar os bons projetos que a gente vota dentro dessa casa. Que a gente vota muita coisa boa, coisa que realmente muda a vida das pessoas, e às vezes chega ali fora e não dão importância, e só dão importância, parece para aquilo que gera polêmica e, infelizmente, jogar a população contra os vereadores e o prefeito. Então, era isso, senhor presidente, momento oportuno, votaria favorável. Em votação, passamos ao registro dos votos no terminal eletrônico. Obrigado.